Oi e aí meus amigos jogadores trago mais um teste para vocês do ExaGear espero que vocês gostem curtam compartilhe que já vai estar me ajudando bastante e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta Clody do canal e o Telegram do canal desde já muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí 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 Amém. 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 испытámos que alguns sejam propensados. de vida, enquanto novos amigos aparecem para completar os espaços que deixaram atrás. Podemos não gostar disso, mas eventualmente todos aprendem que nada pode escapar de mudança forever. Não importa o quão fraude com o perigo pode ser, a lua de aventura não pode ser deniado. Às vezes o perigo em si mesmo é o pulo. Alguns heróis só querem ser os que descobriram o próximo antigo segredo, para obter estranhos novos poderes. Essa nova afronta foi mais pessoal do que o que havia vindo antes, e a luta por suas vidas fechou a base de tudo que pensavam possível. Mas, no final, a cidade foi salvada. Os heróis teriam ganado o dia. E todos podiam acreditar, por apenas um momento, que talvez as coisas realmente não tenha mudado. E então... O momento passaram. O momento passaram. O momento passaram. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, senhor Admin. O que é seu jogo aqui? O jogo? Por que, o maior jogo de todos. É por isso que eu deixei você a gauntlet. Você deixei ele? Para te levar para o templo do mar. Mas agora, a sua verdadeira testa começa. É hora que você liga. Me. Fight me, campeão. Unless you'd like to see that happen to your entire town. Who knows what I'll do next. Not today, Admin. Beacontown can take anything you throw at it. Ah, 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 ah. Hold on. Ah, ah. Fighting in broad daylight is boring. Let's add some drama. Ooh, he's powerful. Ah, so much for them. Just you and me now. Champion. Don't let them down. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Jesse, really not good. Beacontown is going to be like, like, one big smash fest to this guy. Ugh. Not even Miss Butter is going to do anything against that Colossus. We need something bigger. Like, uh, like the structure block. Buy me time. I'm going to plant some arrow towers. That should make Tall Dark and Ugly regret smashing my town. One major distraction coming up. Go, Jesse. Hey, Stone Face. Over here. Yeah, that's right. Your courage is so much larger than your puny size. I'll take you down one block at a time. Ha, ha, ha. Never distraction, Jesse. The, where's the structure block? Ha, 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 finders, keepers. This tiny thing will save you, Jesse. Not from me. Oh, no. Okay, this is a little intense. But I guess a giant Colossus did follow me home. Oh, hide and seek as we move through, Jesse. The champion should be better than this. If you're going to be a coward, Jesse, just give yourself fun. Hmm. Hmm. So annoying. Prismarine! A design na frente da sua cabeça, eu já vi isso antes. Os soldados de Prismarine lá no C-Temple tinham o mesmo símbolo. Ah! There we are! Alright, admin. You wanna fight? You got one. Here I am. Ha 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 ha! Aaaaaah! Ha 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 ha! You're a little helpless... Champion! I'm using champion there sarcastically. Hey, Rockface! Eat this! Aaaaaah! 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 Praiseful as ever. Come on, we gotta hook it. Yes! What is that?! Quick version? The admin! He like... Surred the world or something! Uh, K. Are you alright? I mean he really had you up there. Tudo está em uma peça? Se você está em choque, eu sugiro que você está saindo de fora. Nós vamos precisar de você. Eu espero que você tenha uma ideia aqui. Eu vi um lugar no backo de sua cabeça que eu espero que você esteja com o que ele está em defeito. Parece que eu melhoro manter ele distrindo, então.